Como vocês leram no título, mais uma vez eu vou falar a respeito da Tabata Amaral E toda vez que eu falo dela, sempre vem alguém me criticar por eu dar muita atenção a ela Porém, eu quero levantar dois pontos importantíssimos aqui nesse vídeo Que eu vou justificar isso e eu quero explicar o porquê nós devemos sim dar combate na Tabata O primeiro ponto é um ponto pessoal, porque eu, querendo ou não, votei na Tabata Então eu ajudei ela a se eleger, ela está lá, de certa forma eu tenho um dos votos dela que colocaram lá é meu Então eu sim vejo como algo pessoal dar combate nas mentiras que a Tabata fala E agora um dos pontos, dentro desse mesmo ponto, é a minha sessão cargação de regra Eu acredito firmemente, tenho convicções, de que deveria sim ser meta da militância do PDT Principalmente a militância, que ajudou a eleger a Tabata a dar esse combate também É uma cargação de regra, vocês fazem o que vocês quiserem Porém, eu vejo isso como uma obrigação moral Beleza, o segundo ponto e mais importante Para nós, da esquerda como um todo É que os liberais, liberais de direita, que eu tenho que fazer essa distinção Porque tem algumas pessoas de esquerda que falam que social-democrata é liberal Então é meio bizarro isso Mas vamos lá, então, os liberais de direita estão empurrando a Tabata para a esquerda E eles querem que a Tabata... Isso é uma estratégia, tá galera? É uma estratégia da direita, da direita liberal Empurrar essas pessoas que tem um discurso Pro-trabalhador, pro-proletariados Porém, no discurso eles falam uma coisa E na hora do voto eles fazem outra E o maior exemplo disso é a própria Tabata Vamos pegar o vídeo que ela fez A respeito da previdência Ela falou o seguinte A previdência causa desigualdade, muita desigualdade Mas quando você vai ver a desigualdade entre os aposentados Você vai ver que é a menor É bem menor do que nas pessoas ativas A diferença salarial entre homens e mulheres aposentados É muito mais baixa do que nos ativos A diferença entre pretos e brancos Ativos, desculpa, aposentados É menor também do que os ativos Então, na verdade, a nossa previdência social combate a desigualdade Beleza? E aí ela fala assim Ah, não, vamos combater os privilégios E aí no próprio My News Assistam lá no My News Ela fala quem são os privilegiados São as pessoas que recebem dois salários mínimos Compreende isso E ela fala Ah, não, nós temos que tirar desses privilegiados Leia-se, quem recebe dois salários mínimos E temos que dar pra quem não recebe nenhum salário mínimo Né? E esse ponto até que é interessante Você pensa, pô, legal Mas aí se pergunta assim Seguinte Aonde na PEC Aonde na proposta Tá escrito que esse dinheiro vai ser destinado Esse dinheiro que tá sendo retirado Das pessoas Do trabalhador, né? De quem recebe até dois salários mínimos Aonde tá escrito que esse dinheiro vai ser retirado Pra ser colocado nessa galera que não recebe nada? Aonde tá escrito isso? Aí eu te falo Não tá escrito, caramba Beleza? Ela tá te enganando Ela tá fazendo os outros de otário Então ela vem com o discurso Bonitinho e tal Pro trabalhador Só que na hora de votar Ela soca a jeba no nosso rabo É isso que ela faz, cara E a galera cai Porque a galera não tá acostumado A ficar assistindo A acompanhar o voto da galera Então quando você vê ela Num programa do Bial Ela fala Não A educação isso A educação aquilo Ela tá ferrando você por trás, cara E é isso que a direita tá fazendo agora A direita quer implantar esses caras Na esquerda E a Tabata Amaral é o maior exemplo disso Porque você tem agora fatos concretos Do que ela fez Ela votou contra o PIS, cara Tá ligado? Ela votou No destaque que teve a respeito do PIS Ela votou contra Então você que recebe PIS Tá ligado? Ela votou contra você, cara E é isso aí, tá Então Essa é a justificativa Eu espero que vocês compreendam isso É importante sim Nós darmos combate Na Tabata Amaral Seja por uma questão moral Ou seja por uma questão Pragmática, né De nós não termos a esquerda Invadida por liberais E eles estão tentando fazer isso E você vai ver lá no My News Toda hora eles falando Não porque a nova esquerda É uma esquerda renovada Né É uma esquerda Que dialoga com a direita Olha isso, cara Com o mercado E eles adoram isso, cara E aí você tem que entender uma coisa Se os liberais estão adorando a Tabata É porque ela tá fazendo alguma coisa Meio bizarra Tá ligado? E é isso aí, galera Valeu Até a próxima aí Fui